Estamos de volta com o nosso Viva Bem e você sabe que pode ter uma conexão direta com a gente através do nosso e-mail vivabem.com.br, mas também podem nos encontrar no facebook.com barra programa Viva Bem. Aqui a gente continua hoje conversando com o médico neurologista e geriatra Matheus Roriz Cruz, professor da Faculdade de Medicina da URGS e também do Hospital de Clínicas. Doutor Matheus, a gente já trouxe informações importantíssimas nessa primeira parte do programa e agora eu queria recomeçar agora na nossa volta com as características, quais são as características, enfim, da demência vascular. Então, o idoso que começa a desenvolver demência vascular, em geral, ele tem fatores de risco. Ele é hipertenso e uma hipertensão importante e ou diabético e um diabetes descontrolado, não sendo tratado adequadamente. Ele fuma ou fumou muito durante a sua vida, obeso, sedentário, come muito sal. Então, tudo isso são fatores de risco para a demência vascular. Dá até para você fazer um testezinho em casa, começa a botar o xizinho, será que todos eles são marcados? Isso. Uma das características principais da demência vascular, Isabel, inclusive, nós temos pesquisa sobre isso, eu escrevi um capítulo de livro para um livro que é referência para o Ministério da Saúde a nível de atenção primária para os médicos de família, do professor Duncan, no livro Medicina Ambulatorial. Nós propusemos que para o médico de atenção básica, isso serve também, de certo modo, para o familiar, duas são as características principais da demência vascular serem identificadas. Primeiro, o déficit de memória, que é a característica principal do Alzheimer, não é a principal característica da demência vascular. O principal déficit é um déficit de planejamento, de raciocínio, nós chamamos isso de função executiva. E isso é mais fácil ainda do que o problema de memória de ser confundido com o envelhecimento. Então, é o idoso que não consegue fazer o mínimo de planejamento de como é que ele vai em tal lugar, por exemplo. Não por dificuldade em ir no ônibus, mas por dificuldade em fazer todo o planejamento de como é que ele vai pegar aquele ônibus, onde é que ele vai parar, só para citar um exemplo. Então, isso é capacidade de planejamento. Uma outra característica muito mais fácil de qualquer pessoa identificar é aquele idoso que começa com esquecimentos progressivos, com alteração de planejamento principalmente, mais até do que esquecimento, e junto ele tem uma marcha de passos curtos. Ele começa a caminhar com aqueles passinhos mais curtos, que nós chamamos de apraxia de marcha. Os pacientes com Alzheimer, eles vão, se fizerem isso, vão começar a caminhar com os passos curtos muito tardiamente, após anos de evolução do Alzheimer, até finalmente ficarem acamados. Na demência vascular é o contrário. As pessoas já, muitas vezes, a marcha de passos curtos antecede o próprio diagnóstico de demência. Então, é um sinal. Se a pessoa não tem uma artrose importante de joelhos, uma fratura de colo de fêmea, nenhuma razão ortopédica para caminhar com os passinhos curtos... Para essa locomoção, assim... A causa deve ser, muito provavelmente, neurológica e tem que ser avaliada. E isso em homens e mulheres? Homens e mulheres. E é uma característica tão visível, né, doutor? Claro, mas aí tem que realmente deixar fora problema de joelhos, problema também de um sobrepeso, de que dificulte a caminhada, né? Com certeza. Bom, mas doutor, fatores de risco, o senhor já deu vários aí, né? Quer dizer, a gente nota que é um somatório. Por isso que eu até mexi de fazer um testezinho em casa e ver assim, foi fumante muitos anos, né? Está com sobrepeso. O que mais? Vamos repetir aí para o pessoal prestar atenção. O principal fator de risco, Isabel, para a demência vascular é a hipertensão, né? E é hipertenso, já fica elétrico. Isso. Então, se o indivíduo é hipertenso, muitas vezes ele diz assim, eu não vou tratar porque eu não sinto nada. Então, a hipertensão, eu comparo, tanto a hipertensão como o diabetes, que é o segundo fator de risco mais importante para a demência vascular, é como se fosse o efeito do sal no ferrugem. Do sal no ferro. Ele vai criando, fazendo ferrugem, que se a gente ficar olhando assim, a gente não vai perceber. Só que o efeito em meses, principalmente anos, é um efeito cumulativo. Ele corrói. Corrói. Então, ele vai fazendo com que o cérebro, para usar uma terminologia da medicina europeia, vá ficando assemelhado a um queijo suíço. Muito bem poderia ser o nosso queijo colonial, aquele que já está mais curtido, fica mais furadinho. Com todos os furos. Várias lesões microvasculares. O indivíduo não vai se dando conta, mas ele vai ficando menos ágil de raciocínio, ele vai começando a ter dificuldade de planejamento. Isso vai acontecer mais cedo para uns, mais tarde para outros. Também não é igual para todo mundo. O fato de a demência vascular ser mais comum idosos, se deve ao fato de que idosos têm mais risco de terem hipertensão, de terem diabetes, de não continuarem praticando exercício físico, etc. E o tempo que a pessoa, não é a idade em si, mas o tempo que eu me expus aos fatores de risco. Então, o tempo que eu sou hipertenso e que eu não tratei, o tempo que eu sou diabético e não tratei, o tempo que eu fumei e quanto eu fumei, então, não é a idade em si. Isso é uma coisa muito importante que os telespectadores tenham em mente. Então, o profissional tem que distinguir o efeito fisiológico do envelhecimento que não vai causar nenhuma doença, ninguém morre de velho. Se morre de doenças associadas à idade, mas de velho ninguém morre. Então, se aplica aqui a mesma analogia. Daí a importância de prevenção primária, ou seja, evitar hipertensão, evitar diabetes com alimentação saudável. Estamos falando agora para os mais jovens. Claro. Quanto menos tomar, melhor. Exatamente. A começar, digamos, até mesmo na infância. Então, evitar obesidade, prática regular de exercícios físicos, uma dieta saudável. Então, nós vamos estar evitando hipertensão, estamos diminuindo o risco do diabetes, não fumar, incluindo o tabagismo passivo. Então, esse conjunto de fatores são os principais fatores que vão levar. Então, o cérebro não é diferente do coração, ele é irrigado por artérias. E os mesmos fatores de risco para o coração, também são fatores de risco para o cérebro. Exatamente. Até não sei se o cérebro não é mais importante que o coração. A gente sempre dá uma importância exagerada. O coração é que nos mantém vivos. Será que não é o cérebro, doutor? Já estou achando que o cérebro está ali, não sei se não está em primeiro lugar, né? Mas essa questão da prevenção. Mas eu quero ainda lhe fazer uma outra pergunta. Tem a ver com hereditariedade? Pessoas que têm incidência na família, avós, pai, mãe? Outra pergunta muitíssimo importante. Tem a ver, de novo, via os fatores de risco. Ah, ok. Então, é o indivíduo que tem história familiar de hipertensão, que tem história familiar de diabetes, mas principalmente a hipertensão. E aí vem uma coisa também da cultura familiar. Se o pai fumava e a mãe fumava, dificilmente o filho não vai fumar. E já foi fumante passivo durante muitos anos. Isso, exatamente. Então, assim, tem tanto a questão genética como a questão da cultura familiar. É muito importante que as pessoas saibam que prevenindo ou tratando adequadamente a sua hipertensão, o seu diabetes, evitando o tabagismo, praticando exercícios regulares e comendo uma dieta saudável, nós vamos estar evitando, Isabel, mais de 90% dos AVCs, incluindo subclínicos, né? E mais de 90% das demências vasculares. Perfeito. E a gente não pode esquecer que a gente vive, infelizmente, digo eu, numa sociedade imediatista. Então, tudo que é a longo prazo parece que não é para nós. Quer dizer, teve uma vida com sobrepeso, ou uma vida com obesidade, muitas vezes, e não se dá conta que a conta, até rimou, né? Que a conta é lá no final. Aí não sabe por que que um idoso tem uma vida plenamente saudável e outro, às vezes, com menos idade, muitas vezes, está muito mais prejudicado. Isso, claro. E outra questão importante que tem a ver com isso é o fato de a pessoa, ah, eu não vou deixar de fumar porque a dona fulana, veja, ela tem 90 anos e fuma desde os 20. Ela tem 90 anos e fuma desde os 20. Mas se ela nunca tivesse fumado, ela estaria muito mais saudável do que ela está agora e ela certamente viveria muito mais porque, né, digamos, a dona Maria lá que tem 90 anos está saudável, vai morrer com 93, ela poderia ir morrer com 105. E muitas vezes vai morrer com 93, com 10 anos de sofrimento por enfisema, por AVC, por demência vascular. Então, isso é estatística. E às vezes as pessoas leigas, elas não se dão conta disso. Claro que a dona Maria se deu esse luxo porque ela tem uma excelente genética. Não é a realidade da maioria das pessoas. E que não é a realidade da maioria, exatamente. Claro, mas mesmo se ela tivesse feito melhor pela saúde dela, ainda com a boa genética, ela iria viver muito mais e de modo muito mais saudável. E aí eu me dou conta, doutor, quantas doenças não precisariam estar no nível que estão nas pessoas. E eu sempre digo aqui o que eu acredito e ninguém pode me contestar nisso, acho eu, né? Este organismo, eu só tenho ele. Eu não tenho outro para substituir. É ou não é? É o capital da saúde. Então, nós temos que balancear a nossa vida, né? Entre a família, o trabalho, a saúde do nosso corpo. Então, de pouco adianta eu me matar de trabalhar para usar uma gíria popular, me desgastando sem ter tempo de fazer atividade física, de lazer, acumulando uma série de doenças, né? É o que o Dalai Lama diz, né? Os ocidentais vivem a primeira metade da vida acumulando riqueza e a segunda gastando essa riqueza acumulada com problemas de saúde. Se referindo à sociedade americana onde toda a medicina é capitalizada. Claro. Estou finalizando o programa, mas só queria que o senhor me confirmasse ou não. Qualquer idade é tempo de se tomar uma nova atitude na vida e o ganho é real de mais dois, mais três, mais cinco anos de vida. Concorda? Sem dúvida. Quanto mais cedo começar a prevenção e o tratamento, melhor. Entretanto, nunca é tarde demais. É como para o analfabetismo, né? Exatamente. Sempre há tempo de começar e sempre vai haver um ganho. Não só em termos de expectativa de vida, mas também em termos de qualidade de vida. Claro, que é isso que a gente quer. Mais vida com mais qualidade. Doutor, eu vou querer que o senhor me dê sua mão esquerda, mão esquerda, porque a gente terminando aqui de mãos dadas, assim que a gente vai conseguir um mundo melhor, né? Muito obrigada pela sua participação no programa Viva Bem mais uma vez. Muito obrigada a vocês. E viva bem, porque a gente merece, né? Muito obrigada.